Interação, compartilhamento de boas práticas. O Poder Judiciário de Mato Grosso é dinâmico e está sempre desenvolvendo ações que acompanhem as transformações da sociedade. Uma delas é para a formação de 31 magistrados. Juízes e desembargadores se reúnem no primeiro encontro de formadores da Escola Superior da Magistratura, a Esmages, para a troca de experiências das atividades diárias. Quem está na ponta é o jurisdicionado. Então, esses investimentos são para capacitar cada vez mais os magistrados para que possamos fazer uma prestação jurisdicional de maior qualidade, de maior efetividade. Quanto melhor o juiz for capacitado, estiver preparado, melhor será o serviço que vai prestar à sociedade e que a sociedade cobre e espera com razão. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, foi homenageado no evento com a medalha de mérito acadêmico desembargador Mauro José Pereira. Por tudo que o presidente tem feito pela nossa escola. Isso é uma homenagem que foi pensada pelo Conselho e nós fazemos isso com muito carinho e sabemos que a medalha é extremamente merecida por ele. Obrigado. 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 Obrigado.